Tá riscando aqui pra nós plantar o capiaçu, aí hoje o homem veio contratando pra riscar aqui pra nós. Olá pessoal, jogando o calcário aqui hoje pra corrigir a terra pra plantar o capim, que é o capiaçu. Aí ó, terminou de riscar, agora tá jogando o calcário pra tirar a acidez da terra pra depois plantar o capiaçu. Tchau, tchau. É, eu só coloquei uma no risco, eu queria colocar duas, mas a muda tava pouca, mas tá bom. Agora o importante é que ela tem que nascer agora, aí ó. Agora tô tampando o capiaçu, viu? Fui colocar dentro do risco, fui buscar o calcário, postando o bim. Agora tô jogando uma terrinha neva, terrinha bem pouca. Não pode tampar demais, porque senão ele não nasce. Não pode tampar demais, mas pronto, não pode tampar demais, mas eu acho que é o p高 e tudo bem. Não pode tampar demais, mas aí também tem queazar a cabeça, mas pode tampar. Também tem que passar aqui para aqui. eu quero mostrar para vocês agora o resultado do capiaçu aí desde o dia que eu plantei ele o rapaz veio que riscou para mim a terra e eu mais minha esposa plantou mostrando para vocês aqui o resultado ele não ficou muito bom não que andou falhando e a chuva andou entupindo um pouco dentro do risco vai dando para vocês ver aí ó e ela andou dando umas falhadas o sol tá meio quente eu acho que dá para vocês ver o resultado aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó a chuva andou entupindo demais e aí ele andou falhando eu replantei fiz uma adubação nele aquele adubo 20-020 mas pelo menos dá para tratar dos bezerros, que os bezerros adoram, aqui para vocês verem como é que ele ficou, quando a gente plantou ele estava chovendo demais mas para tratar dos bezerros, tem comida graças a deus, dá para abrir a beca dele direitinho aqui dá para vocês verem, se ele não tivesse falhado ele estava mais topado ruim ele não ficou não, o negócio foi porque ele falhou, se ele não tivesse falhado ele estava mais topado quando eu não fiz, não corte nele ainda não, estou cortando para trás, na parte de trás para tratar dos bezerros nessa parte que eu não cheguei ainda não, aí na hora que eu cortar ele, aí ele vai rebrotar, aí ele vai soltar uma rebrota melhor aí ele vai, aí ele vai pre-fiar, aí vai ficar mais bonito tá quase aqui ó ó é isso aí pessoal, eu queria mostrar para vocês o resultado aí do capiaçu ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.